Olá, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos, bora continuar. A gente pediu pra mim fazer sobre a mãe de Demetrius e Demi, né? Algum, vou botar alguns questionamentos ali, vou pegar soltando o que me veio aqui à cabeça, tá? Por que? Não sei não, gente. Tem dessas coisas, né? A Liz tem dessas coisas. Vamos lá, né? Vamos ver. Vou abrir ali o e-mail. O que eu vou mandando pro meu e-mail é aqueles temas que eu acho que dá um samba, né? Na maioria eu faço tudo, tá, gente? Porque vocês mandam uns teminhas legais, né? Então, vamos lá. Sentimentos da mãe de Demetrius e Demi. A seguidora Fernanda Ventura me pergunta. Qual o pensamento da mãe de Demetrius e Demi diante dessa última confusão aí da filha na mídia com o Kadir, né? E como Demetrius estava gastando bastante em Nova York, não, peraí, não é isso aqui não. Qual o pensamento da mãe de Demetrius sobre a mídia ter divulgado sobre Demetrius? Se a mãe de Demetrius está apoiando ela nesse momento, né? Da vida. E que a mãe dela pensa, né? De Demetrius com o Kadir, o que ela acha de Kadir. Então, vamos ver a opinião da dona, esqueci, da dona mãe de Demetrius? Vamos puxar pela Demetrius e Demi, né? Deixa eu pegar o nome da mãe dela, né? Acho que fica melhor, né? Deixa eu botar aqui, né? Dona Ayssen Sener. Vamos lá, como é que a dona Ayssen pensa, né? De todo esse conflito aí de Demetrius, da mídia com o Kadir, o que ela pensa sobre toda essa questão, né? A carta 18, né? Crepúsculo. A mãe dela ficou preocupada, tá? Ixi, olha, que coisa. Legal. Então, a mãe dela ficou preocupada, tá? Com a, com a, aqui, a revelação no fundo do baralho, ó. A revelação fala de algo, né? Revelado, falado, comentário. Né? A lua, o desconforto, o desconsolo, a rainha de copas, a mulher, né? Que paquera geral e a purificação. Ela ficou preocupada com a imagem da filha, do que as pessoas iam pensar, ou achar, ou julgá-la, né? E acha que a filha deveria, 72, preocupar em limpar e desmistificar a coisa, né? Diante dos fatos, tá? Então, a primeira, o primeiro pensamento da mãe de Demetrius foi, estou preocupada agora com a minha filha. Vou ficar falando, né? Vou ficar, vai ficar na boca aí do povo, né? Basicamente, é isso que ela achou, tá? Então, vamos lá. Dona Aysen achou isso de primeira instância. Vamos lá na pergunta da menina. O primeiro pensamento dela, Fernanda, foi esse. Ficou preocupada com a filha, com a moral da filha, com o que é falar da filha, algo assim. A mãe de Demetrius está apoiando ela nesse momento conturbado. Vamos ver o que a mãe aconselha a Demetrius, né? Se ela fala alguma coisa pra Demetrius, vamos ver. Dona Aysen, o que ela pensa e acha, né? Sobre esse assunto, o que ela aconselha a Demetrius, o que a Dona Aysen aconselhou, falou para a filha. Vamos lá, né? A evolução. A mãe dela puxou a orelha dela, tá? A mãe dela puxou a orelha dela, tá? Ela é a carta da justiça. A carta da reivindade. Olha só, gente. Eita, a laia da viagem. Olha só. A mãe dela está bem puxando a orelha dela, tá? Que ela tem que se definir, que ela tem que ser mais coesa, tá? A carta das estrelas, a carta do relacionamento. Junto com essa carta aqui é a chave do jogo, né? O pressentimento no tarot egípcio, ele tem um sentido de um amor platônico, um amor distante, né? Um outro tipo de amor. Então, está na hora, Demete, de você usar a maturidade, né? Como você tem se comportado. Olha lá. O rei de copas fala assim. Está na hora de você tomar um outro caminho, um outro jeito. Você gosta de uma outra pessoa que está distante de você. Essa carta aqui fala de alguém que não mora lá próximo dela, tá? É como se ela dissesse assim. Deixa eu tentar dar a luzinha. Olha só, Demete. Tu para. Tu para de ficar, de repente, dando linha na pipa, né? De outra pessoa. Ou aceitando ajuda, aceitando sei lá o que. Dicendo que você precisa se definir. A justiça em relação a uma outra pessoa que você ama que não está com você. Aqui é sentir falta de alguém que está longe, tá? As estrelas, o relacionamento, alguém que não está perto. A mãe dela chama atenção para ela equilibrar isso, né? Para ela tomar cuidado com essa proximidade com o Kadir, né? Então, a mãe dela dá uma puxão de orelha, tá? Eu vejo um puxão de orelha de mãe aqui. Tipo assim, olha lá, X, olha lá, hein? Né? Tu sabe que o cara gosta, então não fica assim, com tanta proximidade. Você não está querendo se resolver, né? É, quero falar assim, você se comporta, pô, né? Aja de acordo com aquilo que você realmente quer. E não com, né? Sem parâmetro. A mãe dela dá uma puxão de orelha aqui. Eu senti aqui pela energia da Ana Issen que ela não gostou da atitude da filha, tá? Ela achou que Demet não tem que se colocar em situações que podem ser mal interpretadas. É isso. Acho que eu achei as palavras sempre. Você não deve se colocar em situações que você deve ser mal interpretada. Sendo que não é isso que você quer, né? Você não tem lá um sentimento, né? Não sei o quê. Um amor aí, né? É isso que ela quis dizer, tá? Não tem que se colocar em situações difíceis. Vamos ver o que ela acha do Kadir. A dona Issen. O que ela acha do Kadir, né? A mãe de Demetrius Demetrius. Vamos ver o opinião dela, né? Vamos lá. Mãe é mãe, tá? Mãe sempre sabe. Ela não é muito de falar, tá? Eita, banimento. Ela acha que ele é um bom rapaz, tá? Ela acha que Demetrius deve banir ele. Gente. Eita, dona Issen. Você tá pensando que ela é boba, é? De boba ela não tem é nada. Eita. Olha lá, ó. Olha só o peregrino. É o peregrino isso aqui? Eu tenho que ler, gente. Ah, eu tenho que interpretar as cartas. É o prodígio. Entendi. Olha só, gente. O que ela acha do Kadir? Primeiro, eu vou falar. Ela acha ele um bom moço, tá? O mago acha uma pessoa que tem muitas qualidades, né? Que poderia ser um bom gênio pra ela. Uma boa pessoa pra ela. Ela acha da pessoa do Kadir, tá? Ela acha ele um bom moço. Ó. Um moço que tá, né? Lentando aí pra construir sua vida. Né? Mas ela acha que a Demetrius tem que parar, né? A papisa fala de não ser clara, não ser objetiva. Como? Aqui vem duas respostas. O que ela acha do Kadir? Um bom moço, tá? Mas a mãe dela é bem clara, ó. Você tem que, não pode ser papisa, não pode. Você tem que banir, né? Tirar. Clarear a desorientação. É que talvez ela ache que a Demetrius... Não deixe claro pro Kadir, que não mola, né? Não vai rolar. Então, ela acha assim, olha, tá na hora de você banir isso. Né? A papisa, ela não fala claramente. Não se... Não, sabe? Não é clara. Seja clara. Corta logo esse rapaz. Olha, ó, vá atrás... Vai atrás de quem você quer. Né? A mãe dela deu um puxão de orelha. Não vejo a mãe dela concordando. A mãe dela acha que a Demetrius tem que ser bem objetiva com o Kadir. Apesar dela achar ele um ótimo rapaz. Você quer falar da outra pessoa, tá? Aqui, o quê? Um ótimo rapaz, né? Um rapaz pra casar e tal. Mas, amiga, ó, você gosta dele. Então, bane essa situação. Define isso de uma vez. Não fique, né? Dando um sinal, depois dando outro. A mãe dela foi pontual. Tá? Gostei. A dona Sênia. Tá aí, gente. A gente tem umas mães boas, tá vendo? A gente pensa que é só a gente que é mãe das antigas. Vai. Né? Não. É o que eu falo pros meus filhos, né? Se eu não for falar a verdade pra vocês, quem vai falar? Né? Seus amigos? Você acha que eles vão falar a verdade pra vocês? A real dos fatos? Então, aqui vocês vão ter uma mamãe que fica assim, sabe? Porque tem mãe que passa a mão na cabeça do filho, né? Fica fazendo mil cagadas, né? Mas ela fica assim, é porque assim, sempre tem uma desculpa, né? Que nem quando eu ia em... Agora não, porque já estão grandes. Mas quando eu ia em reunião escolar, né? Os meus filhos nunca me deram trabalho na escola, não. Mas, às vezes, tinha uma questão ou outra, né? Mas eu via mães lá de alunos terro e tocava o terro lá. A mãe ficava... Não gostava que falasse do filho. Gente, se alguém viesse falar alguma coisa do meu filho, eu ouvia. Tá? Eu ouvia. E eu ouvia de forma imparcial. Se eles tivessem errado, os pau quebrava aqui dentro de casa. Era castilho, eu tirava o computador, o quê? Tirava até... O quê? Tietchan, às vezes, é que com a mamãe é danada. Então, eu sou dessas mães mesmo, sabe? Porque se a gente não falar, se a gente não orientar, quem fará? Ficar passando a mão na cabeça de filho? Nada disso. Daqui a pouco estão aí dando trabalho pra gente aí, fazendo besteira. Graças a Deus, eu sempre fui uma mãe bastante equilibrada nesse sentido, né? Porque eu sou mãe, porque eu amo. Justamente porque eu amo, eu vou mostrar a verdade. Eu vou tutucar, eu vou falar pra ele botar, pra ele se... Pra ele se levantar e colocar no rumo certo, né? Segue seu rumo aí. Acorda. É isso. Então, eu vejo uma mãe bastante pontual, tá? Não deu de forma, não, tá? Eu gosto muito, gostei da dona Sene. Assim como agora a dona Buda também fala mesmo. Vamos ver o que que demete, né? Em cima dos conselhos da mãe, o que que demete, né? Vamos ver o que que, né? Se demete pensa, acha, faz, né? A paixão. Hum, porra. A paixão, a rainha de paus. A rainha de paus, a rainha de espadas. E lá, gostei. A roda da fortuna. A ressurreição. A temperança. E o malo. Gente, olha. O arrependimento. O remete reconhece os seus filhos. Já vi isso, tá? Lembra que eu vi que ela se arrependeu, né? De talvez ter... Não ter sido tão clara com o Kadir, né? E aqui me diz que ela vai começar a se projetar pra fazer mudanças na vida dela. A pessoa que está longe, a roda da fortuna, a reconciliação e a temperação. Ela vai tentar consertar as caquinhas dela, tá? Pelo menos vai tentar arrumar lá. O Kadir já vai dançar mesmo. Do jeito que o Kadir vai dançar, tá? Ela se arrepende, gente. Então, assim, o que a mãe falou pra ela tem um peso. Apesar de que eu já vinha pensando nisso também, né? Então, assim, a mãe reforçou. Reforçou. Você viu? A primeira preocupação da mãe. Ih, ela vai ficar agora falada com uma coisa. Você vai ter que consertar isso, né? E a mãe tem um puxão de adeia nela. Você tá errada. Você ficou... Não foi clara. Você tem que pontuar o que você tem que ser clara. Tem que banir a questão da tua vida. Não é não? Se acentua. Se sente. Se sente. Né? Se sente. É isso. Gostei. E isso fez a Deméthia refletir. Sim, ela vai mudar as posturas dela. Tá bom? Você vai ao puxão direito da dona Sênia. A dona Sênia tá viva, tá, gente? Tá vivinha da Silva Sá. Vamos ver o que ela acha de Gemã. Vamos fofocar. Vamos ver o que ela acha de Deméthia. Como ficar com Gemã, né? Ou, sei lá. Se reconciliar com Gemã. Porque agora eles não estão mais juntos, né? Agora eles estão afastados. Vocês já viram aí nos últimos vídeos, né? Então, a gente não sabe o que bagulho vai dar. Mas vamos ver se ela é a favor desse relacionamento. Qual a opinião dela sobre o Gemã. Vamos ver. Dona Sêmer. Dona Sêmer. Sêmer. Aishen. Aishen Sêmer. Aishen. Vamos lá. Domest... Domesticidade. Ai. Ai, gente. O que ela acha? Irapa. Ela acha que eles têm que achar um equilíbrio aí na vida deles, tá? O provedor fala de... Olha só, gente. Eu tô lendo junto com vocês. O ressentimento. Os pau quebrando ali com eles ali. Ela tá falando sobre isso. Olha, mudança nos ressentimentos. Gente do céu. Que mulher maravilhosa. Ela acha que eles têm que definir o patrimônio. O patrimônio fala de definições. Ponto. Os meus textos, tá? Olha, gente. Aqui a carta da cooperação. Que é a carta da alma gêmea no tarô egípcio, tá? Esse tarô é totalmente atípico, tá? Ele é uma interpretação. Tive que estudar, né? Fiz um curso com a filha de Nelize. Um curso rápido, né? É porque tem muita coisa aqui que já sei. Que é tipo os arcanos maiores, né? Mas mesmo os arcanos maiores, eles têm umas diferenças. Mas vamos lá. Aqui fala de você afirmar, confirmar, né? Tá na hora de vocês definirem. Definir as coisas. E a alma gêmea? Ela... Ó. Ela se baseia nisso aqui. Ah, cara. Vocês têm que definir. Vocês se gostam, velho, né? Se vocês se gostam, se definam. Ela também fala do pensamento. Trabalhem pra que as coisas dêem certo. Porque olha só. Tá vendo esse pensamento? Falar da pessoa afirmar o pensamento. Trabalhar, né? Foquem nisso. Foquem nisso. Aqui, ó. O cara tem uma escultura aqui. Ele já fez, mas ele tá lá talhando. Ele tá lá cuidando. Essa carta se assemelha ao oito de ouros do baralho comum. Que aquela pessoa que já tem as moedas, aí fica ali ajustando, acertando. É a mesma coisa aqui. Tá? Foco no trabalho da situação, né? E pra equilibrar as forças, né? Pra, né? Equilibrar as forças. E aqui fala, olha. O ressentimento. Olha lá. O quebrou. Esmago aqui. Façam mudanças nisso. Trabalhem pra que isso aconteça. Já que vocês se amam. Né? Vamos trabalhar. Vamos definir. Ela é a favor da definição. Então, aqui, me diz o seguinte. Que a dona lá, mãe dela. Ai, gente. Ela é a favor de Demet e Ousdemi ficar com o diaman. Porque ela sabe que a filha ama ele e ele ama ela. Ela sente. Ele é mãe, né? Então, ela é muito pela felicidade da filha. Ela não tá interessada na grana de Gadir, não. Tá? De Kadir. Deixa eu ver o nome dele, Gadir. Kadir. Ela tá interessada na felicidade da filha. E aí, a gente vê que é verdade. Porque mãe, que é a mãe de verdade, né? Não empurra a filha pra qualquer um. Opa, né? Por causa de gente. Né? É óbvio que não. Até porque a filha dela nem precisa de tanto, né? Tem uma carreira pela frente. Já ganhou um jeito pra carreira dela. Ela pode ganhar três vezes mais do que ela já tem, né? Então, não há nenhuma necessidade disso, né? Então, tá aí. Gostei da mãe da Demécia. Beijo. Tchau, tchau.